Hoje, a Toca Livros vai tocar num assunto bem interessante, depois da vinheta. Muita gente fala da Toca Livros como ela é prática para poder caminhar, dirigir, estar no trabalho e aprender uma coisa nova. Mas você sabia que a Toca Livros pode ajudar você, professor, na sala de aula? Bem, é isso mesmo, a Toca Livros é um aplicativo extremamente prático que ajuda na educação. De uma forma bem simples, além de ajudar o aluno a entender melhor o texto, ele ajuda pessoas que têm uma dificuldade na leitura. O exemplo maior que eu posso dar é de mim mesmo, eu sou disléxico. Sim, eu sou disléxico, antes disso virar uma grande moda, eu sou disléxico com pedigree e tudo. Para vocês terem uma ideia do que é dislexia, a primeira coisa que eu li na minha infância, quando eu aprendi a ler, foi no momento que eu entrei num poço de gasolina e lá estava escrito droga de óleo. Isso me acompanhou durante muito tempo. E o conselho que os professores davam em relação à minha prática na leitura é que eu investisse mais na matemática. Eu não curtia, não gostava. O que eu gostava mesmo era de ler. E como é que eu aprendi a driblar essa dificuldade que eu tinha com a dislexia? Através do som, eu li em voz alta, eu ganhei um gravador quando pequeno e comecei a gravar a minha leitura para ver se realmente batia com aquilo que eu estava lendo. Ou eu pedia aos meus irmãos para poder ler para mim. E dessa forma, a Toca Livros pode ajudar você, professor, dentro da sala de aula. De que forma? Pela própria produção da Toca Livros. Eu já mostrei aqui diversas vezes na Toca Livros como a gente tem uma curadoria bem impecável para lidar com obras de extrema delicadeza ou de conteúdos bem diversos. É o caso do Macunaíma que já foi falado aqui no Bão de Orelha. Além da interpretação do ator, a gente trouxe elementos do próprio folclore brasileiro e elementos das músicas compostas pelo próprio Mário de Andrade. Dos três manos, quando légua e meia adiante, Macunaíma Escoteiro topou com Macunhã dormindo. Era assim, mãe do mato. Logo viu pelo peito destro seco dela que a moça fazia parte dessa tribo de mulheres sozinhas parando lá nas praias da lagoa, espelho da lua, coada pelo Nhamundá. A Cunhã era linda com um corpo chupado pelos vícios, colorido com genipapo. E a Toca Livros não vai a um encontro somente do adolescente. Ele também pode ajudar dentro da primeira formação do aluno, quando ele está começando a aprender as primeiras palavras. Veja o caso, por exemplo, dos nossos contos infantis do Rubem Alves. Imagina você, professor, ajudando o aluno a descobrir essa magia da literatura através da narrativa do Rubem Alves. Ele mesmo, com o pedagogo, disse que ouvir é uma das maiores habilidades que o ser humano pode adquirir com o tempo. Não ouvir de escutar um som, um barulho, mas ouvir a voz humana, ouvir como se fala. Você, dentro da sala de aula, pode usar o aplicativo como ferramenta. Não só o Rubem Alves, acabou de sair também Reinações de Narizinho, a obra máxima de Monteiro Lobato. Hum, saia fora, bicho imundo! Não saiu fera nenhuma, mas como a bengala fizesse cócegas no nariz de Lúcia, o que saiu foi um formidável espirro. Achim! E os dois bichinhos pegos de surpresa reviraram de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Eu não disse! exclamou o besouro, levantando-se e escovando com a manga cartolinha suja de terra. E vocês que estão dando aula com uma faixa etária mais velha, que estão entrando no vestibular e tem aquela dificuldade, porque a gente já foi aluno, e o aluno achar que a literatura pode ser uma coisa chata e fadonha, principalmente a literatura clássica, a Toca Livros proporciona um tipo de leitura que vai ajudar o aluno a entender e gostar melhor de ler. E a grande experiência de ouvir audiolivro vai além. Você já experimentou ouvir um livro? Você já experimentou ler um livro? E ouvir e ler ao mesmo tempo. Explorar essas diversas lacunas que o cérebro humano vai criando para melhor aumentar a capacidade de raciocínio e de conhecimento. Gente, a Toca Livros é única. Entrar no universo da Toca Livros e experimentar o seu diverso acervo vai garantir que você, professor, tenha uma ferramenta ideal para ensinar a ler, gostar de ler e adquirir mais conhecimento. Agora basta você baixar o aplicativo e conhecer essa ferramenta que vai te ajudar na sala de aula. E você, professor e educador, tem alguma experiência que pode contar para a gente aqui embaixo? Dá um like no vídeo, curta o canal, indique para os amigos, basta na sineta para mais informações e até o próximo Bom de Orelha! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!